Criançada, eu sou o Pepo e hoje vou ensinar a vocês a fazer biscoitos natalinos. Para começar a aula de biscoitos, precisamos chamar o papai ou a mamãe ou um adulto para mexermos na cozinha. Criança não pode ficar na cozinha sozinha. Vamos começar? Já estou com o meu avental. Primeiramente, precisamos de uma bacia vazia para mexer os ingredientes. O primeiro ingrediente que precisamos são 250 gramas de farinha de trigo. Colocamos na bacia e espalhamos. Agora precisamos de 100 gramas de margarina culinária. Vamos colocá-la dentro da bacia e misturar mais um pouco. Precisaremos também de 100 gramas de açúcar. Agora só é adicionar a bacia e mexer mais um pouco. Vamos adicionar a nossa receita um ovo inteiro e mexer mais um pouco. Precisaremos também de 100 ml de leite na nossa receita. Vamos adicioná-la e mexer mais um pouco. Criançada. Agora para finalizar a nossa receita, vamos colocar chocolate. Mexer até ficar homogêneo. Mexe, mexe, mexe. E agora vamos levá-la ao forno. Passe para a forma untada com manteiga e farinha. E vamos assar os nossos biscoitos natalinos. Coloque na forma untada. E deixe assar por uma hora em fogo de 190 graus. Olhem, criançada. Acabamos de tirar o nosso biscoito natalino do forno. E olha como ficou. Agora vamos experimentar esse biscoito natalino. Olha que delícia. E é isso, criançada. O biscoito natalino ficou uma delícia. Quem gostou pode passar as receitas para os seus amiguinhos. Tchau! Tchau!